Eu acho que representa muito, nós conversamos antes do jogo, que esse jogo era crucial para o atlético se definir no campeonato. Se o atlético ia terminar o campeonato brigando pelo G6, que foi onde nós nos colocamos agora, dois pontos, ou se nós íamos ficar nessa oscilação e aproximando também da zona de rebaixamento. Acho que livramos seis pontos, mas não tem nada ainda definido, o campeonato ainda é longo, mas pelo perfil da nossa equipe, pela qualidade dos jogadores, pelo trabalho, pela estrutura que nós temos, eu tenho certeza que essa vitória vai ser o que nós precisávamos para nos alavancar no campeonato e nos colocar nessa briga definitivamente no G6. Vocês encontraram já com o jogo de hoje um substituto ou um esquema que encaixe com a ausência do Rafael Carioca? Eu acho que sim, eu acho que com os jogadores que nós temos na linha de frente, visto os jogadores que entraram depois na linha de frente, também mantiveram um alto nível de qualidade, eu acho que o atlético vai se propor agora a jogar com esses jogadores na parte ofensiva, são jogadores que fazem a diferença, que realmente não estavam sendo muito utilizados, porque não vinham apresentando um rendimento à altura, mas eu acho que agora o Valdívia se encontrou, o Otero já entrou muito bem, o Casares vem jogando muito bem, e quando esses jogadores de qualidade jogam juntos, a equipe cresce muito. Você falou, Diogo, da importância que tinha esse jogo para o Atlético, dessa conversa que vocês tiveram, a gente observou muita comemoração por parte dos jogadores, de todo mundo, depois dessa vitória. Como é que o Atlético fica agora para a sequência do Brasileiro? Eu acho que essa vitória nos fortaleceu muito. O intervalo foi um dos vestiários mais difíceis para mim como treinador nesses 12 anos de profissão, porque você tomar um gol aos 44 do primeiro tempo, numa bola parecidíssima com a bola que a gente tomou no segundo gol do Fluminense, e sentir que os jogadores estavam cabisbaixos, estavam precisando de uma palavra de ânimo, então foi um vestiário que eu peguei muito emocional, foi muito mais emocional do que a parte tática, deixei a parte tática para o final do intervalo, mas conseguimos levantar o astral da turma e que a equipe viesse com o segundo tempo no espírito de lutar, de buscar o resultado, de primeiro empatar o jogo, depois se o jogo proporcionasse buscar a virada, e deu certo, os jogadores foram muito guerreiros no segundo tempo, e eu acho que o Atlético sai daqui agora bem fortalecido para a sequência na competição. Tchau!